A NATO continua dividida sobre uma participação oficial na intervenção em território líbio. A Aliança Atlântica aprovou um plano operacional para fazer respeitar o embargo às armas com destino à Líbia. Mas a oposição de vários países a uma intervenção militar limita o papel do organismo a uma missão de vigilância aérea. O esforço atualmente liderado pelos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha conta já com a participação declarada de vários outros países europeus, bem como o Catar e os Emirados Árabes Unidos, apesar das reticências da Liga Árabe. O responsável da defesa norte-americana, Robert Gates, acredita que existe uma certa sensibilidade por parte da Liga Árabe sobre a possibilidade de ser vista a operar sob a tutela da NATO. A questão é, por isso, como trabalhar com o comando e os meios da Aliança sem que seja uma missão da NATO. Os Estados Unidos querem que a Aliança Atlântica tome uma posição de comando. Segundo Gates, Washington não deve ter um papel predominante na coligação anti-Kaddafi e pretende passar nos próximos dias as rédeas à NATO ou a um comando misto britânico e francês.